Um dia se declara, outro dia, e uma noite com outra conversa Linguagem sem palavras, sem qualquer som, mas que por toda a terra está dispersa O homem olha o céu faz muito tempo, buscando em astros encontrar respostas Mas astros não são donos de si mesmos, alguém determinou já suas rotas O céu, tão belo de estrelas, planetas e anis Ao homem que o vê humildemente diz, eu nada sou, nem nada fiz O céu, de nuvens, trovões e de raios hostis Ao homem que o vê humildemente diz, meu criador Te ama e te quer O homem olha o céu faz muito tempo, buscando em astros encontrar respostas Mas astros não são donos de si mesmos, não Alguém determinou já suas rotas O céu, tão belo de estrelas, planetas e anis Ao homem que o vê humildemente diz, eu nada sou, nem nada fiz O céu, de nuvens, trovões e de raios hostis Ao homem que o vê humildemente diz, meu criador Te ama e te quer Feliz Meu criador te quer Feliz Ele te ama E te quer feliz Meu criador te quer feliz Meu criador te quer feliz